Notícia 5, em que é a notícia bomba, em Flamengo mantém Fabrício Dias no radar. De acordo com o site esportivo, o Flamengo continua monitorando o zagueiro uruguaio Fabrício Dias. O jogador atualmente joga no Nacional, do Uruguai, mas tem despertado interesse do clube carioca desde o ano passado. No entanto, ainda não houve proposta oficial por parte do Flamengo pelo jogador de 21 anos. A notícia ainda informa que o clube pode aguardar o final da temporada para decidir se fará ou não uma oferta pelo jogador. Se gostou das 5 notícias, deixe o seu like. Até a próxima, rubro negros!